Muita festa antes da partida, garotos de 12 anos, o sonho era enfrentar o São Paulo e quem sabe um dia jogar no tricolor. Durante o jogo, quem saiu na frente foi o São Paulo, partiu para cima com um garoto que tinha ouvido de cacazinho. Ele entrou na grande área e bateu, mas Alexandre fez grande defesa. Depois Dudu, o Ratinho, foi para a área e como sempre derrubado, pênalti para a Briosa. Neymar bateu e fez, 1 a 0 portuguesa. Dudu de novo faz o cruzamento. E Gustavo bate quase sem pulo, Briosa 2 a 0. O São Paulo ainda tenta reagir, Fábio faz de cabeça. Mas Neymar, inspirado, entra na área e bate. O goleiro defende, ele dá um drible e cruza, para Leonardo fazer, 3 a 1 portuguesa. E Neymar de novo fecha o placar. Portuguesa 4, o goleiro quase defende. São Paulo 1. Aí o goleiro falou, eu sou o Rogério Semi. E foi para cima do árbitro. Nervoso o goleiro do São Paulo. Festa na Briosa. E para o técnico Betinho, que é líder do campeonato. O negócio é bom, principalmente com o Luiz, o Luiz é legal. Veio comigo lá do Gramital também. Veio esses moleques todos jogando bem comigo. E nós ganhamos hoje com a maior facilidade. 4 a 1 para a portuguesa. Show de bola no São Paulo. E a torcida faz a festa. E a torcida faz a festa.